Todos fiquem quietos. Ninguém fala nada. Ninguém mexe o músculo. Um tiranossauro? Não. É bem maior. Um espinossauro. Ele pode vencer um T-rex. Ele pode matar um T-rex a hora que ele quiser. É bem pior que um T-rex. A gente volta para o helicóptero. Talvez ele não tenha. Agora a gente está sem saída. O que a gente faz agora? A gente procura suplementos. Bastante munição que a gente vai precisar para matar esses bichos. E uma rota de fuga. Olha, eu posso falar? Pode. Eu vi um barco quando a gente estava no helicóptero. O que? Sim, é verdade. Eu sou testemunha. Tem sim de fato um barco nessa ilha. Eu consegui ver o meu binóculo. Mas aonde ele está? Eu acho que são ainda dois dias de caminhada. Como você mesmo disse. Então... Então o que? Então a gente vai ter que ir até esse barco e sair dessa ilha. Mas e o meu amigo? Escuta aqui, cara. Cara, acabou. Seu amigo deve estar morto agora. E se aquele bicho que atacou a gente tiver matado ele? Não, isso é impossível. Ele sabe sobreviver. Eu não duvido, cara. Mas numa ilha dessa ninguém ia conseguir sobreviver. Cara, aceita. Seu amigo está morto. Sinto muito, cara. Agora escuta. A gente vai sair dessa ilha. Custe o que custar. Droga. Acho que a coisa está voltando. Vamos se esconder. Vamos logo. Ele está vindo. Rápido. A gente despistou aquela coisa? Eu acho que sim. Não estou vendo mais ele. É, despistamos sim. Ainda bem. Gente, o que a gente vai fazer agora? A gente devia montar acampamento, mas a gente não tem nada pra montar acampamento. É. Pera aqui, aqui, ó. Gente, tem... Parece uma passagem ali, ó. Pera aí, só um instante. Que lugar é esse? Eu não sei, mas tem uma luz ali dentro. Pode ser que tenha alguém ainda ali. Vamos lá, pessoal. É agora ou nunca? Vamos lá. Aquela coisinha está aqui fora. Está procurando a gente. Cara, vem logo. Tá, calma. Estou indo. Pera aí, eu estava só vindo aqui fora. Por precaução, fique com o gatinho ligado. A gente não sabe o que tem aqui dentro. Que lugar é esse, meu Deus? Pera aí, o que é aquilo? Olha ali na parede. Ou alguma coisa, não sei. Parece que é... Um arranhão. Parece que é um arranhão na parede. Parece que é alguma coisa ou alguém já esteve aqui. Sim, verdade. Pode ser que alguém já estivesse aqui. Para! Caramba, atira! Cara, caramba! Irmão! Você está bem? Ele está morrendo. A gente tem que fazer alguma coisa. Não. Não. Não era para isso acontecer. Se a gente tivesse... ficado... no caminhão, nada disso teria acontecido. Diga ao meu filho que eu amo ele. E à minha esposa que eu amo. é o... irmão... Não, cara. Levanta. Levanta, cara. Levanta. Você consegue. Você tem forças para isso. Não. Não! Não, cara. Não. A gente tem que continuar. Custe o que custar, cara. Senão ele vai ter morrido em vão. E o que que pode ser pior que isso? Perdemos nosso amigo. O que que pode ser pior? Agora me diz o que que pode ser pior. Que be... E o que pode ser pior que isso é 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 pior que isso é